Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir lançada a campanha de prevenção contra dengue e chikungunha. Brasil tem recorde na produção de petróleo e gás natural em setembro. E ainda, começa a segunda conferência nacional de proteção e defesa civil. Essas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! No Brasil